Jornal da Manhã. MPP FM, noventa vírgula três. MPB é tudo. A partir de agora, no gramado da MPP FM. Olha o Pop Bola Pop Bola, informação em segundo lugar. É. Boa noite galera. Boa noite pra você que tá em casa aí, fazendo greve, com ônibus lotado indo pra casa, nos blocos de rua, tá começando o carnaval, blocos por toda a cidade. Cara, quem bota fogo, o couro tá comendo de uma maneira, tem vários clementianos, tem, o couro tá comendo de uma maneira. E aquele que parou lá, o centro da cidade, que é o Bola Preta. Não, Supervia. Não, tem Bola Preta, esse é o Gordão das Bolas Pretas. É, o Gordão das Bolas Pretas. O bloco da Supervia parou a cidade. Bombou, né? Bombou, né? Tem uma porrada ali toda. É. Agora o Pop Bola, direto aqui do estúdio, Walter Abacate. O Abacatão, cê pode ouvir, assistir o programa pelo MPB Brasil ponto com, mande e-mail, participe, Pop Bola arroba MPB Brasil ponto com. Já é. De volta à primeira divisão do rádio, Pop Bola dez anos, a gente cria os outros, copia. Pop Bola MPP FM. Confira o nosso Twitter, Tavares, é o arroba Pop Bola Oficial, tem o site também, muito bacana, Pop Bola ponto com ponto BR, tem programas antigos, tem matérias, tem vídeos, fotos, downloads, tem wallpaper, tem enquete, tem um canal de interatividade também, cê participa com a gente. O wallpaper. Quem está comandando hoje o nosso chat, o popbola ponto com ponto BR, é saco de riso que está aqui no estúdio hoje, está. Isso mesmo, repórter. Está comandando hoje o nosso chat, cê vai lá, passiva, bate um papo com o saco de riso, tá aqui no estúdio com a gente. Manda a pergunta pra ele, fala Lopes. Era bom confirmar essa parada aí, mas me parece. Muito boa tarde, muito boa noite. É que hoje tem os gordões das bolas pretas. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Hoje é o ensaio, né? O couro está comendo lá, oito horas da noite, agora, começou agora. Sai daqui, vai pra lá, né? O gordão das bolas pretas. Hoje tem ensaio, as pessoas descobrem os cantinhos pra mijar e urinar assim. Não, não pode, não pode mijar não, não pode. Opa, esquerda, agora pulando. É, galera, passando a mão na bunda da mulherada, é isso aí. Tem os blocos que que o o guarda penitenciário permite que o preso. Mas que guarda? Não. Que guarda? Ah, mas não, carinhoso abraço pessoal que é na cadeia aí, nas delegacias. Vai passar o carnaval carcerado aí, mas o. Não, ou não, né? Porque os guardas penitenciários estão em greve. Estão em greve também. É, eles fogem. Todo mundo em greve, hoje eu fui abordado por dois policiais militares do estado do Rio de Janeiro. É mesmo. Eu avancei um sinal, tava do, parei do sinal. Uhum. Do lado deles. Ah, maneiro. Aí eu falei, quer saber? Fui, fui. Aí o cara veio atrás piscando o farol com a sirene ligada. Aí tava chovendo essa hora, ele parou do meu lado, eu baixei o vidro, ele baixou também. Ele te deu uma dura? Não, ele quis me dar uma dura, eu falei, me desculpe. Ele falou, pô, vê lá aí, cara. Eu falei, obrigado. Aí eu fui embora. Você não chamou ele de fura greve, não? Eu acho que se não tivesse chovendo, eles desceriam do automóvel e teriam me dado uma dura. Estava levando a minha, minha querida senhora. Sim, sim. Está melhor ela, está melhor? Graças a Deus, no médico na quarta-feira. E aí passei ali pela emengada, tinha uma blitz. Qual o carro que o cara parou? Qual? Aqui, encosta, encosta. Falei, eu? Aí o cara é. Falei, meu irmão. Aí a porta do carro vomitada. O carro todo. Falei, pô, minha mulher tá passando mal aqui. Não interessa. Aí ele olhou pra mim, ficou assim. Quem mandou beber? Tá bebendo? A cara olhou. Falei, pô, irmão, por favor, tá com... Tá bom, irmão, vai lá, se adianta. Pelo menos ela tinha carteira de motorista, né? Não é o caso do nosso repórter que tava dirigindo o estacionamento do shopping. Foi um show, um show de incompetência no estacionamento do shopping. Ele saiu pela entrada. Foi, foi, inacreditável o que o bebê fez. Fala, Buda. Eu vou me defender. Eu posso não ter carteira, posso ter dirigido. O Vini me indicou o lugar errado. Só que o Araújo. Não foi, Vini? Ele foi parar na lagoa. O cara saiu e me errou todos os caros. Errei o carinho, mas não fiz lombança no shopping. Não foi, Vini? Ele fez todas as lombanças por cima. Tinha um carro parado, todo torto, aí eu vi, olha aquele idiota, falei, eu bebi. Porque ele quis sair pela entrada do shopping. Foi, saiu pela entrada do shopping. Foi, Alexandre Araújo, tipo, não vai que eu vou atrás de você, tem que ir a vinte, é um pé de fã. Não, a vinte não, Davai. Eu tava acelerando, só que cê tava no, cê tava no telefone dirigindo ao mesmo tempo, não dá. É direito. Tavares, é, confira a nossa fanpage lá no Facebook, é o Pop Bola Oficial, tá muito legal também. Lembrando que segunda-feira agora tem a coluna lá no extra, confira, e tem promoção também, né, Vini? Solta a promoção. Ah, tá mudou o Twitter, é isso? É hora de promoção. Olha aqui, essa semana o Pop Bola sorteou três camisas dos grandes aqui do Rio de Janeiro, quem faturou a camisa do Nova Iguaçu foi o Dilson Alves Vieira. Dilson? Dilson, tá faltando um é aqui no teu nome, Dilson. É Dilson ou não é Dilson? É Dilson? É Dilson que o Bambu gosta. É Dilson que o Bambu gosta. Camisa do Olaria para Emília Aparecida Lins Perdigão. Como é que é? A Emília Perdigão. Ah, Emília Perdigão. E a camisa do Boa Vista de Bacachá para o Flávio Cota Cocota da Silva. Flávio Cocota da Silva faturou a camisa do Boa Vista. Tem promoção da hora também? Tem convite para o Faro Folia com o show do bloco Toca Raul, Mais Festa Estúdio Clube, sexta-feira, dia dezessete, nove da noite, no Estúdio RJ. Acesse agora MPB Brasil ponto com ou mande uma mensagem e texto para quatro nove oito um zero com a palavra MPB e participa. Pop bola, informação em segundo lugar. Pop bola, pop bola, MPB FM. Convine, convine viadagem nas carrapetas. Não sou não. É sim. Não sou não. É. Não sou não. É sim. Não sou não. É sim. Não sou não. Vamos às pinceladas, Vini. Vai, que cela gostoso. Ai. Você já ouviu Alexandre Araújo. Voltei. Você já ouviu essa montagem em outro programa? Tem? Não, não, não. Tem? Estão usando também, é? Não. Estão usando? Estão usando isso? Não. Ah, bom. É, Cariocão dois mil e doze. Carioca. Daça Guanabara, quinta rodada ontem no Engenhão, Tavares, o Flamengo, suou, mas venceu o Madureira por um a zero. É isso, hein? Na estreia do Papai Joel, Papai Joel. Papai Joel, papai Joel, papai Joel, papai Joel, você não faz o que o David fazia. Pela, pela. Fala que alguém suou nesse verão, o Carioca é um Leonardo. Vaiaro, o Ronaldinho, hein? Vaiaro? Vaiaro? Ele não tava com o Conjuntivite, Tavares? As melhores partidas. Por isso que ele perdeu o pênalti. A gente passa, quando cê chega um cheque na tua conta de três milhões, passa qualquer coisa. Pô, mas ele não jogou nada. Perdeu o pênalti que não tá acostumado. Há dois anos que o Flamengo não tem um pênalti marcado pra ele. Ninguém bate pênalti. O último foi em agosto. Porra, pelo amor de Deus, o cara perde o traquejo. Traquejo, pode? Traquejo, pode. Traquejo, pode. Fala, fala, Tony. Dois anos, cara. Você quer que ele tenha eu, Tony, que fale? Traquejo, né? Aquele biscoito. Eu tô querendo entender. Traquejo é uma banda de axé e Conjuntivite é um novo conjunto de pagode. Não, traquejo é aquele biscoito recheado. Traquejo é traquinas. Vem cá, olha só, mas todo mundo falou que ele jogou, não jogou absolutamente nada, foi vaiado e tudo. Não é passivo de calcanhar, foi nada. Vamos dar jogos da sexta rodada, amanhã o grupo A Engenhão tem Botafogo e Bom Sucesso, na Bariri, Olaria e Macaé, domingo, cinco da tarde, lá no estádio do trabalhador, o líder Rezende, em Caro Madureira, no Cláudio Moacir, tem Flamengo e Nova Iguaçu. Grupo B, amanhã, cinco da tarde, em Bacaxá, Boa Vista e o Lanterna Bangu, Godofredo Cruz em Campos, americano e friburguense. E esse que o bebê vai? Esse aí. Cinco da tarde, Los Larios, Duque de Caxias e Voltarço e domingo, sete e meia, no Engenhão tem Vasco e Fluminense, Libertadores da América. Mando de campo é de quem? Vasco Fluminense? Eu acho que é do Vasco, né? Não sei. Não sei, Tônia, não sei. Vasco! Bebê, checa aí, checa aí. Pré-cheque. Libertadores da América ontem, Emelec um, Olimpia zero, jogo do grupo do Flamengo, é do grupo Flamengo, Emelec? Não, não. Não, 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 não tem nada a ver. Não, 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 é do Vasco. É do Flamengo, Flamengo, Flamengo. É Melec e Olimpia. É do Flamengo, é. Melec e Olimpia. 1x0 é Melec. Ah, não, o Vasco é Lanus. É, do Vasco foi 4x1. Não, do Vasco é Lanus, Lanus, não. Lanus e o Flamengo joga na quarta-feira com o Lanus. É. Lan, 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 Lan. O Vasco é o Nacional. O Vasco é o Nacional. O Vasco é o Libertador do Paraguai que meteu 4x1 no Aliança Lima, então o Vasco não é o Lanterna do grupo, é o Aliança Lima do Peru, que é o próximo aniversário do Vasco. Informações do grupo do Botafogo. Flamengo, recente, Nova Iguaçu. Já veio aqui. Como é que foi o jogo do grupo do Botafogo? Vai ter o Aliança Lima amanhã. Ah, o Aliança Lima ganhou. Não, o Cabral do Carioca. Ah, Carioca. Qual a novidade, Faguinho? Entendi. Qual a novidade que cê tá falando? Tô entendendo. É porque a gente tá opinando quando estamos falando da alimentadora. Não é assim não. No meu contrato tá lá, porque agora tem contrato. Meu contrato tá lá, você pode opinar. Que não tinha contrato. Nunca teve. Você pode opinar. Cara, o Botafogo se enrolou como todo mundo. Interessa. É um campeonato difícil. Ele não tá na Libertadores. Ele não tá na Libertadores. Não está, não está. O que interessa é que eu não perdi. Eu não perdi em casa. Só pede quem joga. Em casa eu não perdi. Ô, Lopes. 2002, Botafogo tá invicto, invicto. Invicto, 2002, invicto, invicto. E o Botafogo não tá na Libertadores. Não tá na Libertadores. É, Copa da Itália, semifinal. Ontem tivemos Siena 2, Napoli 1. A gente esteve lá em Siena, belíssima cidade, né, Lopes? Na Siena, em Siena. Rapaz, Siena é uma belíssima cidade. Nada que se compare a boa e belíssima Roma. Sim. Com os seus atributos sensacionais, mulheres belíssimas, os homens saratos. E toda aquela história de Roma antiga, lá o Coliseu, aquela coisa maravilhosa, né? Mas Siena é muito bonita, aquela praça, né? Mas Siena é bem legal, aquela praça que tem um... Tem o Palio, Palio. Tem um Palio que é um negócio de cavalo. Junho e agosto. Junho e agosto. Junho e agosto. Jabaque é Palio, é Siena. Porra, é Siena. É, o Safia está metendo um dinheiro aqui, né? Ainda não. Ainda não, esse é o Jabaque. A ideia não é essa. Falar do Siena, falar do Palio. Ah, tem jeito. Falar de todos os caras da PIT. Uno, Uno de uma vez, cara. Vamos falar da Volks também, ou da Ford, ou da Chevrolet, da querida Nissan, da Toyota, enfim. Fala Uno de cada dia. Vou falar agora de Fórmula Um, Tavares. Fala. Fala no buraco, lentidão que deu, tá vendo? Testes das equipes em Jerez da fronteira na Espanha. O mais rápido foi o Alonso com a Ferrari, é. Engraçado que o Massa nunca consegue ser o mais rápido. O segundo foi o Massa nem treinou hoje, cara. Não treinou, mas treinou. Ontem foi o sétimo. O segundo foi o Jean-Henri Vergnan. Quem, cara? É, piloto de testes, né? Da STR. Cara, ele foi mais rápido que o oitavo. O terceiro foi o Lewis Hamilton da McLaren, o Bruno Senna foi o sétimo com a Williams. Rubinho. Rubinho não tá, não tá. Ah, não tá. Você, você tem que entender. Rubinho tá com medo de correr oval, hein? Tá com medo do oval. Você tem que entender que na Fórmula Um, a concorrência é muito pesada e você sabe o que é a concorrência. Tem, se a concorrência tá, tá aí, tá aí, tem que abrir o olho. Rubinho, Rubinho tem medo de correr no oval porque ele não, ele tem medo, ele tem que tirar o pé do acelerador, ele não pode tirar o pé do acelerador. A especialidade do Rubinho é curva pra esquerda, ele vai se dar. Algo me diz que ele vai morrer no oval. Que isso? Débora Favarini, mulher do atacante Kleber do Grêmio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. De entrar no apartamento do casal em Osasco, em Osasco, em São Paulo. Que quebrado, hein, Kleber? Após registrar um B.O. Afirmando que o gladiador havia agredido com um soco na cabeça, a Débora foi até a residência, retiraram alguns pertences, ela teria sido barrada pela segurança na entrada do condomínio. Jamais Russell Crowe faria isso, cara, não é esse o gladiador? Esse é o gladiador, né? Não, é o outro. Sim, sim, bebê. A agressão foi em Porto Alegre, ela tá, e a família dela mora em Minas. Ela deve ter ido em São Paulo buscar bolsa, buscar alguma coisa desse. Aí o segurança barrou ela. Deve ter ligado, deixa essa maluca entrar não. Agressão pior do que a pessoa ser barrada na portaria de um prédio em Osasco. Tem coisa pior do que essa. Ser barrada em Osasco. Diadema, talvez, em Diadema. Diadema é pior. Ela foi barrada porque as mina para. Ah. As mina para. MMA, bebê, o lutador Nick Diaz. Nossa senhora, hein. Testou positivo pro uso de maconha. Pela segunda vez na carreira, o exame do americano, Nick Diaz. No UFC cento e quarenta e três apresentou a substância proibida. Em dois mil e sete, o Nick foi pego na mesma situação, no Pride trinta e três, né, bebê? Vai ser normal já, o pessoal já sabe que ele gosta de fumar um. Fumar um, é? Ele gosta de fumar um beck. Ele já declarou que o treinamento atrapalha ele na hora de fumar. Tem a história do Paquembu também que foi vetado aí, né? Não, já tem, tá aqui já. Só uma coisa. As manifestações dos colegas de profissão foram que foi ridículo, ele cê pego nisso, não deveria ser nem testado e sei lá o quê. Teve um que falou que quase todos eles fazem uso, né, socialmente e esse rapaz tem licença na Califórnia para usar maconha. Ah, ele tem licença pra fumar maconha? Tem lugar a carteirinha, né? É, eu tinha que compra essa carteira. Cara, pô, eu tô aqui, eu sou do clube, eu sou dos associados da Maconheiros da Califórnia. É, é. Olha aqui, Vaguinho, domingo, é dia de decisão da Cobra Africana e Negões. É o jogo entre costas do Marfim em Zâmbia, a final lá em Libreville no Gabão, o jogo promete ser pau puro, né, Vaguinho? Ah, olha, jogo animado, hein? Animado o jogo. Jogo animado, jogo bacana. Que horas? Tem a menor ideia do erado. É, né, né? Tem o Drogba e. Tem o Gervinho, 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 Gervinho. E aqueles do Chelsea? Tem uns caras, é, porque jogaram zinzane, zindane. Esse maluco aí não foi perto com o Drogba? Não, Drogba, é. Não, foi muito dia, muito dia. Calu, Calu tem uns nove. Tavares, para Zambia e Costa do Marfim. Zambia e Costa do Marfim é sempre um jogo muito duro, vem acompanhando essa partida, já tem um bom tempo. Não, vai ser domingo o jogo. Não, mas eles já se enfrentam há um bom tempo. No vestiário. É a quadragésima oitava partida, Zambia leva uma pequena vantagem. Zambia tem vantagem? Tem, tem vantagem. Sabe Zambia? Doze, Zambia. Doze, Zambia. Doze, vinte e cinco partidas pra Zambia, vinte e três pra, pra, não houve empate. Não teve nenhum empate. Você fez a conta rápido, né? Não houve empate. Alexandre, eu sei como placar, eu acho que trinta vai ser pra trinta e dois. Trinta e trinta e dois. Não, tô falando de centímetros. O jogo começa no vestiário, né? Exatamente. Olha só, gente, tem gente falando aqui que eu já sou campeão de faltas do ano, isso não é verdade. Fernão tinha estreado aqui, então não pode ser contabilizado. Não, lógico que sim. Não, 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 não. Olha só. O Pop Bola é uma união, uma junção de cabeças pensais. Mas eu já tinha estreado no Pop Bola? Não, não tinha. Não tinha. Então não pode ser contabilizado. Lógico que não, lógico que não. Estamos em outros lugares, o lugar lindo, maravilhoso, bem aclimatado, sensacional. Então não tinha estreado aqui, não pode ser contabilizado. Perfeito, perfeito, perfeito. Então tem zero falta. É um cacete, ele faltou pra caramba. De volta em julgamento. De volta em julgamento. De volta em julgamento. Só vamos julgar agora, parceiro. Só vamos jogar hoje. É mais importante. Eu, hein? Tem falta de um. Vai, destaca, que já. Tavares a estreia do Joel, Flamengo venceu um a zero Madureira. Boa noite. Alexandre Tavares. Tá fora da zona de classificação. Tem que ter a maior, a melhor torcida do mundo. A terceira do meu irmão, campeã absoluta de audiência aqui no rock bola, no rock ou no pop bola da MPB FM, sensacional, rapaz, a estreia do Joel ontem. Joel, eu só lamentei o Joel ter gostado da apresentação do Negueba, rapaz, porque o time foi bem, no primeiro tempo o time foi bem, tranquilo, tocando a bola ali, o Madureira não, 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 estava bem, não, perdeu os cinco gols, é o normal, né, o normal do Flamengo, perdeu vários gols, mas enfim, fizemos o gol se não fizesse, o menino David Faria, que o David sempre bem colocado, vem jogando bem, saiu de novo, mais uma vez saiu, mas o David vem se colocando bem, Ronaldinho Gaúcho com toque rápido de calcanhar, por debaixo das pernas do jogador, bem, Ronaldinho Gaúcho bem. Mas fez um golaço o David, né, de bicicleta, né? Quase, quase. Não, foi longe. Foi longe, né? Foi longe. Quando foi esse jogo? Quando foi? Foi um a zero. Evita o jogo. Não, quando, quando foi esse jogo? Foi ontem, ontem. Não, mas não foi, mas não foi mesmo. Eu cheguei em casa a tempo de assistir, por parte do primeiro tempo, eu juro o segundo tempo inteiro. Eu não vi, o primeiro tempo eu não vi. Só de Madureira. Bateu o diabo do Madureira lá. Porque teve gente. Que estão se amando de Madureira. É. Que o Flamengo ainda não estreou o time oficial ainda, né? Teve gente aqui nessa mesa que jogou com Madureira e quase perdeu o jogo no final. Empatou. Teve gente que empatou com a laria. O mesmo, o mesmo gente, o mesmo gente que ganhou o time de crianças. Gente que perdeu com o Boa Vista. Time de crianças, porra. Muito bem, vamos agora ao destaque do Botafogo com o Lopes Maravilha. Parabéns, alegria, gente. Boa noite, Lopes. Fundo Musical. O hino do Botafogo. De gentileza. Cadê o hino? Na voz marcante também, a Maria Bethânia. Vai, vai, Lopes, boa noite. Maravilha, maravilha, boa noite, ouvinte da MPB FM, boa noite, pessoal, glorioso, torcedor do Botafogo. Sempre ligada nesse fenômeno de audiência, esqueci, bola. É. Bola. Animado. É. Bola. Botafogo treinando com sofreguidão e desenvoltura. É. Andrezinho pode não jogar amanhã. Há uma dúvida aí. Ele deve ser poupado porque o exame não deu nada, mas é melhor segurar pra não estourar, né? E o Amazão. E o Amazão. Eu vi no Globo Esportivo. Você é chato pra cacete. Não tô pra falar que ele foi confirmado que ele não joga. Pois é. Ele não joga porque não deu nada no exame, mas pode dar mais à frente, então é melhor segurar a merenda e botar ele mais pra frente. Não joga, tem muito jogo ainda, muita coisa pra acontecer esse ano. Então, Andrezinho joga e entra o platinito de general. Quem é esse? Felipe Menezes. Meu Deus. Eu colocarei o Felipe Menezes pra manter o esquema. Pode ser que ele coloque o Herrera. Aí o professor que sabe. Que sabe. Alexandre Araújo, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu desprendimento material. Você é uma pessoa muito desmaterializada, né? Desprendimento material. Ele tem. Ele tem. Tá com conjuntivite? Não, tô com. Isso é maconha. Ah tá. Sua mãe. Sua mãe. É isso. É isso. É isso. É isso. Vamos agora ao destaque do. Quem fornece a maconha pai dele. Luminense, Tony Platão. Tem o Vasco. Desmotivado Vasco. Boa noite, professor. É o Vasco ou Fluminense? Não entendi. Desmotivado Vasco. Vai ter jogo contra o Vasco? Vai. Clássico, né? Sério, meu amor. Por mês pra ganhar um clássico, né? O garoto acabou de morrer e vão jogar, é assim mesmo? Não, mas o pai do rapaz isentou o Vasco qualquer culpa. É. Realmente, o que eu tô dizendo é o seguinte, tem esse jogo, mais um joga pronto, tô preocupado daqui a um mês. Quero pro Fluminense do Rio Clássico, tem oito anos. Caraca, maluco. Como é que pode? Olha só. É brincadeira. Não pode, não pode. Você não pode. Olha só. Vai mobilizar bem. Você não pode, você não pode. Aliás, o Romulo quer a tua placa aí, responde ele aí no Twitter. Tem uma lei seca aqui no. Dá no ar a tua placa, mas tá. Atenção, Romulo, minha placa é. Calma aí. Volta aí, Romulo, vai. Melhor não que pode clonar. Mas então é isso, vamos ver o que que acontece lá, né? Porque eu ouvi muito, meu clube não tem estrutura, pô, imagine se isso é estrutura. Vaguinho, vamos falar do Vasco da Gama. Semana passada ele anotou minha placa, minha placa é LPU. Não, não, não. Vamos falar do Vasco da Gama, Vaguinho. Sim, meu querido. Boa noite. É, boa noite, galera do Pop Bola, amigos, companheiros de mesa de massa, nações vascaínas aqui, né? MPB FM. Rapaz, depois eu vou falar com calma do do caso do garoto, fiz algumas ligações aí, algumas pessoas que trabalharam, que trabalharam, que trabalham com a base também. É, e aí depois eu vou falar com calma sobre isso, que pode ser um, pode ser um alerta, como aconteceu na situação do Serginho. É, que não, não é uma coisa exclusiva, inclusive, do do Vasco. Mas é coração, é criança? Não, 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 mas não, não é sobre isso, falando que o caso do Serginho alertou pra, acabou que ele desfibrilou a dor, coisas que não existiam. É, precisa ter, né? Então, exatamente, então, mas aí. Comida, né? E não, é, isso aí, isso aí, depois eu vou falar sobre isso, isso não é verdade. Mas, enfim. Agora, jogar contra o Fluminense, é clássico! Ai! É clássico! Primeiro que ganhar do Fluminense, o Vasco é ele não ganhou do Nacional, não, é clássico! É clássico! Clássico é assim, entre rivais, um ganha um, o outro ganha outro. É clássico, é clássico! Fluminense não ganha, ele tem cinco anos de um clássico, duzentos jogos de um clássico. Então, o quê? É clássico! Então, é quem? É Vasco Fluminense? É qualquer um contra o Fluminense? É vitória do outro time. Ou seja, eu vou ganhar e vou ganhar de muito no domingo, meu querido. É, não faz piadinha, é, não faz piadinha com isso, não, né? É, é, é. Mas quietinho, né? Vamos ao destaque do repórter do programa Pop Bola, é ele! Boa noite, Araújo, boa noite, concorrentes bípedes dessa mesa, boa noite, criaturas popbolianas, seres popboletes, você que vai lá pra bola preta, cuidado aí, o pessoal tá em greve, pode acontecer. Já deve tá rolando, né? Já tá rolando, já tá comendo bonito, vaguinho. Olha só, Araújo, cê tinha falado sobre o lance do Pacaembu? Sim. A prefeitura de São Paulo já descartou o Pacaembu como como sede do UFC que vai rolar em São Paulo em junho. Vai? Por quê? Que a associação Viva Pacaembu, são uns velhinhos vagabundos que moram ali em volta. Viva Pacaembu, né? Viva Pacaembu, né? Viva Pacaembu. Eles ganharam uma liminar na justiça impedindo qualquer evento após uma da manhã. O que acontece? A luta, a luta principal no UFC acontece lá pras duas da manhã por conta do horário dos Estados Unidos. O Pacaembu fica onde? Morumbi? Não, nada a ver. Fica onde? Como? Em Pacaembu? Ficaram Pacaembu. Pacaembu. Lá do Pacaembu. Eu não sei, pô. É isso aí, o Morumbi, o Morumbi também. Não tem nada a ver o Pacaembu com Morumbi, né? E o Morumbi também não vai ser sede do UFC porque os caras não apresentaram um projeto pra cobrir o Pacaembu. E os caras lá do UFC estão com medo de, de repente, chover. Ela vira a poeira, pô. Pra cobrir o campo do Morumbi aí, você tá dizendo. Mas no Itaquerão. Mas lá no Itaquerão, né? Morumbi é no Morumbi. Morumbi é no Morumbi. Morumbi é no Morumbi. E outra do UFC rapidinho, o Lorenzo Fertitta, que é o sócio lá do Dana White. Vedita, Vedita. Verdita. Ele tava com insônia essa madrugada, aí botou lá no Twitter, porque eu sigo ele no Twitter também. Aí ele colocou lá no Twitter, confirmou, o Júnior Cigano vai defender o cinturão dele contra o Alistair Overeem, o holandês. Ah, o cara que bateu no... O cara que deu a porrada lá no branquelo, lá no... Daquele enorme lá no... Esqueci o nome dele. Brock Lesnar? Brock Lesnar. Brock Lesnar. Brock Lesnar, inclusive, aposentou depois que entrou na porrada. E tá confirmado pro dia 26 de maio que é o Memorial Day. É o feriado dos Estados Unidos lá pra... Comemora não, né? É uma homenagem aos mortos. É uma homenagem. Esse cara, inclusive, aí, bebê, depois você pré-cheque isso aí, que eu vi no bom... Tá liberado pra lutar. Com o querido Rodson da House, uma lenda, uma lenda do combate brasileiro e mundial, que esse rapaz, inclusive, tem uma história de, de repente, de doping com ele, assim, que ele era meio magrinho, é um negócio de herói, e ficou... Araújo. A unição do Petkovic tá querendo forçar pro Djokovic fazer uma... Uma partida de tênis aqui. Araújo. Avisa o Romulo que eu mandei por DM a minha placa. Ok, Romulo, ele deve tá ouvindo, se você... Ou ele tá ouvindo. Ah, inclusive, nosso querido amigo Romulo, hoje tem o sensacional show na Vila, a nossa querida Preta Gil. Segurança total. É, sensacional, vai bombar lá, meu irmão. Nós estaremos, eu estarei lá. Eu estarei lá. Na quadra da Vila Isabel, ali na rua, 28 de setembro, show maravilhoso da Preta Gil. Trabalhos ontem, Flamengo 1-0. Em cima do Madureira, o Domingão. Domingão tem o jogo contra o... É a estreia do Love, é o jogo contra o Macaé lá em Macaé. É Macaé mesmo? É Macaé. Macaé. Lá em Macaé. Estreia do Wagner Love, né? Estreia do Wagner Love, sensacional. É Macaé ou Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Macaé, Macaé. Nova Iguaçu. É? Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu e Macaé. Nova Iguaçu e Macaé. É isso mesmo. Domingo às cinco da tarde. Jogo decisivo por vaga. Não tá classificado pra nada. Jogo que vale vaga, hein? Vamos ver na praia, mano. Não faltam dois jogos. Foi o quarto colocado com oito. Flamengo e terceiro com oito. Faltam dois jogos. Estou tranquilo, muito tranquilo. Uma série de abraços. Esses times que estão lá em cima. Geralmente os times pequenos vão mesmo. Vão arrancando na frente. Depois caem, né? Perdem a força. Digamos. E o Flamengo ainda pegou o Resende ainda, né? Pegou o Resende, exatamente. O Resende que venceu o Botafogo. Agora você vê, rapaz. Venceu o Botafogo. Venceu o 3x1. Resende venceu. Venceu. Foi 3x1 o Resende. Segundo o Botafogo. 3x1. Não, o Resende perdeu. O Botafogo empatou com um monte de time desse aí. Mas o perder não perdeu. Só o Fluminense que perdeu. O menino não tem data ainda pra estrear o zagueirão lá. Tá lá ainda no Chile, lá passeando, tentando. Isso demora, cara. Pegar um vídeo de trabalho. Isso demora tanto tempo assim pra você pegar um vídeo de trabalho no país. Cara, depende. Porra, o cara tá lá já tem uns 15 dias, já. Depende de que que você trabalha. Ou vai trabalhar. É tão rápido, o professor faz um visto assim na sua prova, né? É verdade, cara. A Austrália agora faz... Isso de besteira, Wagner. Desculpa, Tabar. Isso de bobeira, cara. Isso é tão infantil isso, cara. Vício do... Tá falando de outra coisa. Vira um pouquinho. Falando de uma coisa séria. Vira um pouquinho pra lá. Só é melhor. Eu tô falando desse visto mesmo aí. Do professor. Eu arrotei. É, ó. Fala, Tabar. Então, esse é um jogo bem... É um jogo decisivo. Então, o Negueva não tem chance de jogar, então. Pelo amor de Deus, não. Faça isso. Pelo amor de Deus. Não sei se o William vai voltar ontem o Maldonado. Entrou bem, rapaz. Entrou bem. Gostei do Maldonado. Saiu distribuindo melhor as bolas ali. Tranquilidade total. O time madureiro também não oferece muita resistência, não. Apesar de alguns times terem tropeçado. Tem gol! Tem gol! Isso não, é. O que que é? Tem gol? É final do break. Ah, depois a gente continua então com o Flamengo. Ah, então tá. Muito bem. Pausa para o Pipi, mas fique ligado. Começa agora o show do intervalo. Show do intervalo. Pop bola. MPP FM, noventa vírgula três. MPB é tudo. Informação em segundo lugar. Pop bola. MPP FM, noventa vírgula três. Muito bem, muita gente participando aqui do nosso chat, o de D. Roberto, o Douglas, o Anderson, o Thiago, o Carlos Martins doze, o Vicente do Luca, o Jeberson. Muita gente ofendendo o Lopes. Jeberson. Tá aqui o Jeberson. Ô, Lopes. Lopes. Lopes tá rolição aqui, diz aqui o Jeberson. Todos somos filhos de Jeberson. A rolição eu tô mesmo. Somos todos Jeberson. Pai o rolição, na mão dele. Tá roliço mesmo, né? Olha aqui na próxima quarta-feira, dia quinze, acontece a campanha Vista a Fantasia da Solidariedade, promovida pelo Emorrio, ou Emório, segundo nosso amigo, com o apoio da MPB FM. A ideia é manter a média de doadores nessa época de carnaval. É importante. Dois sangue e você também. Quarta-feira, então, dia quinze, das nove da manhã, às três da tarde, na Cinelândia, doação de sangue. Quinta-feira, tem o talk show de bola com a galera do Pop Bola, dezoito horas, no Miguel Falabella, ali no nosso shopping. Apenas duas, né? Penúltima apresentação. Penúltima apresentação. O moço que me chamou de roliço foi onde? Foi o Geberson no chat. Eu tô entrando lá agora. Entra no chat agora e ofende a galera. Fala, Tony. Não só dá um recado aqui pra galera do punk rock brasileiro, a galera do Pacto Social vai tá no áudio Rebel hoje, hoje não, amanhã, sábado, às dezenove horas, é ali na rua do garagem, né? Ah, na, na. Ali em pé da VN. Na rua Ceará. Na rua Ceará. Exatamente, ali em frente a Vila Mimosa. Punk rock night, mais uma noite punk rock com a banda Scans, Constância, um, dois, três, quatro. Ali é punk mesmo. Isso, manda ver. Ah, pode crer. Galera do Pacto Social, a banda militante, bestou. Fala, Tava, depois volta pro Flamengo. Pô, tem vários abraços também. Fala, Lopes. Então manda aí. Não, deixa o Tava, quer mandar? Não, abraço já é. Ô, André, André Ricardo, não é André Ricardo? André Ricardo. É André Ricardo, sim, André. André Ricardo, lá da L'Oreal, lá, que esteve aqui há pouco tempo, comi os com vários... Cara, aquele shampoo que ele me deu tá até hoje, era uma delícia. É verdade. O meu tem que falar que está acabando. Cara, ele... O meu acabou já. Ele é tão bom que eu lavo... Caiu o abraço. É tão bom que eu lavo também as partes íntimas com ele. Que isso, Vagão. Caralho, é tão bom. Fala, Lopes. Caraca, é tão bom que eu lavo louça com ele. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Uma galera que tá sempre na escuta, lá, ó. É o Pedro e o Diogo, lá do Aconchego Carioca, que é um barzinho sensacional que tem ali. Aconchego? Aconchego Carioca, que é um barzinho sensacional lá da Dona Cátia. O nome é lindo, amiguíssimo. Que é ali na Praça da Bandeira, é maravilhoso ali. O Johnny e a Mariana, que é do Bar em Frente. É o como? Porque o nome do bar é Bar em Frente. Mas é em frente ao Aconchego Carioca. Você pode repetir, né? Bar em Frente. O Johnny e a Mariana. Um beijo no coração, S2, pra todos vocês. Fala, bebê. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal, 12º Batalhão de Polícia Militar, lá de Niterói. Tamo junto, apoiando o pessoal, nossa grande polícia militar. Eu não tô apoiando, não, irmão. Eu tô um absurdo, inclusive. Vamos fazer greve no Carnaval, é brincadeira também. Reivindicar as paradas, porque eles têm que receber igual todo mundo. É, Tavares, volta ao Flamengo, então. Eu vi só, militar é uma coisa, civil é outra, tá? Militar tem um código hierárquico ali, muito sério. Fala, Tavares. Vamos voltar aqui, vamos voltar ao Flamengo. Como é que se escreve Rolias? André Lopes. Hoje, parece que tá em moda essa porra. Uh, eu não vou. Boa, baby boy. Infelizmente, parece que tá em moda. Hoje passou mal o moleque lá também, lá no treino do Flamengo, que tava fazendo um teste lá no Flamengo. Acho que o Joel, o Joel que indicou, parece. É, não, não foi o Joel não, rapaz, foi um cara, era um cara antigo aí que jogou no... É, o lindo, sei onde que foi o Joel. Não, parece que não, eu esqueci o nome do cara. É um cara, um jogador antigo aí que indicou e tal, ele tava lá treinando, passou mal. Leônidas da Silva. Não, não, não tão antigo assim, né? Free the hash. É, eu acho que foi, isso aí. Então ele passou mal lá, mas foi atendido, porque lá tínhamos médicos, tínhamos comida, tínhamos algumas coisas assim, ele foi atendido rapidamente. Parece que tá tudo bem com o garoto. Você é uma crítica ao Vasco da Gama, é isso? Você que está criticando o Vasco? Você está criticando o Vasco da Gama? Você disse que lá tinha médico, lá tinha comida? Ao contrário do quê? Ao contrário do Vasco? Eu não tinha médico? Não, 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 você está querendo polemizar. Não, 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 você está querendo falar isso. Você está querendo polemizar. Inclusive, você foi irônico. Você está querendo polemizar. Absolutamente. Olha, o senhor Araújo, absolutamente, estou falando só o que aconteceu. Tinha um médico lá, foi atendido rapidamente, já está passando bem. O moleque, infelizmente, o garotinho lá do Vasco não teve a mesma sorte e veio a perecer. Eita, deu uma zica aí. Fala, cara, campa aí. Não, mas estamos no ar, estamos no ar. Não tem problema nenhum, é só o retorno. É só o retorno. É só o retorno. Estamos no ar, né? Alguém mexeu aí. Toma a campainha, eu acho. Toma a campainha, abre a porta. Com a cafeteira que ligaram, hein? Então, o Flamengo ainda tem um plantel ainda para estrear, rapaz. Não vai estrear no domingo. Temos o belíssimo zagueiro, o Gonzalez, rapaz. Precisa emagrecer um pouquinho para estrear. Como ele está meio gordinho? Gonzalez está. Está meio gordinho. E temos o Wagner Lopes. Eu acho que está vindo do Chile para cá de moto. Por isso que ele está demorando. Pode ler. Vai, tá, vai. Está muito bem, né? Olha ele aí, chegando. Tem um Cleberson. Nossa. Cleberson está lá, rapaz. Cleberson, com toda a sua experiência, está à disposição. Cleberson está de volta. Cleberson, a convocação mais esdrúxula da história do futebol brasileiro. É, mas não é um mau jogador. É bom jogador, é bom jogador. Não, não estou falando que é mau jogador, longe disso. Mas foi a convocação mais esdrúxula da história das Copas do Mundo. Foi quase um favor, né? Você teve o Cleberson, teve o Tita também em noventa, Bismarck em noventa, o Gervit nessa Copa aí. Sérgio Chulapo. Calma aí, eu não compara o Tita com o Cleberson, né? Pelo amor de Deus. Cleberson foi campeão do mundo, né? O Tita tinha setenta anos em noventa. O Ronaldão foi campeão do mundo, o Mauro Calvão não foi. Quem jogou mais? Não fala besteira. O cara foi campeão do mundo. Não foi mais esdrúxula. Agora, por exemplo, nesse jogo de ontem, esse jogo de ontem, Flamengo e Madureira, muito me assusta. Aliás, vim me assustando há muito tempo a péssima condução de bola, o passe ridículo e horroroso que está o Renato Abreu, rapaz. Eu estou impressionante, cara, impressionado com isso, cara. Porque ano passado ele terminou o ano, se eu não me engano, foi o melhor passe do Campeonato Brasileiro, aí foi o cara que mais acertava a passe. E aí parou um mês, cara, pras férias e voltou uma mierda de jogador, não dá um passe certo. Impressionante, e não sai do time. Não sai, não sei se estão dando valor aí, estão dando uma moral, mas ele não sai do time. Ele é líder do grupo. É impressionante. O Bottinelli, que eu acho que tem chance, ele sai sempre, o Bottinelli, não sei se ele está se cansando, se está voltando de contusão, está voltando aos poucos, mas o Bottinelli sai sempre e o Renato não sai. Falou em Renato aqui, o rapaz está dizendo aqui, o Flávio, para quem está errado, a convocação mais esdrúxula da seleção em qualquer coisa foi o Renato Abreu que foi convocado, gente. Peraí, peraí, peraí. Foi para a Copa do Mundo. Foi para a Copa do Mundo. Eu estou falando para a Copa do Mundo, um jogador que não jogava absolutamente nada. Falei em 90. O Bismarck tinha dezessete, dezoito anos. Mais um motivo. O Cleverson não jogava futebol há um ano e era reserva no Flamengo. Mas ele não jogava no Flamengo porque ele tinha quebrado o braço, né? Não, ele ficou numa fase horrorosa. Aí o cara convocou porque virou amigo dele. Porque ele quebrou o braço na seleção. Depois a petição vem para mim aqui. Pô, Lopes, chamar a mãe dos hoje piranha é da processo. Eu chamo mesmo. O que é isso? Deixa eu falar aqui. Não, não chamei. Uma piranha vai ser o peixe, o símbolo da vila. Aqui, o cara estava, o filinense fala aqui, sobre a greve dos PMs, é o seguinte, a PM está em greve no Rio de Janeiro. Por isso é perigoso sair sozinho nas ruas. É muito perigoso. Então, ele sugere que as pessoas saiam em blocos nesse carnaval. Saia em blocos. Eu gostei. Tá bom, foi bom. Vocês estão com a má vontade. Teve um rapaz que lembrou um aqui bom aqui. 98, Copa do Mundo, Doriva. Doriva. O Zé Carlos, lateral, que estava... O Zé Carlos jogou um mês bem e não tinha nenhum reserva para provocar. Tremeu naquele jogo contra o Holanda. Porra, se borrou todo. Todo cagado. Fala, Tabá. Agora, esse caso do pênalti ontem, era engraçado isso. O Flamengo há dois anos. Rapaz, eu nem acreditei que o Nugir marcou pênalti, sabia? Não, não era possível. Ele vai voltar atrás, não vai marcar. Então, os caras estão desacostumados disso, cara. Ninguém bate pênalti daquela porcaria daquele time, rapaz. Os caras estavam desacostumados. Quando o Ronaldinho correu para a bola, eu falei, vai perder. Eu já senti isso em casa. Estava sentado no meu sofá, ao lado do seu Tavarão. Viu o jogo ao meu lado. Estava de cueca ou estava vestido? Cara, eu não sei, não. Estava vestido. Estava vestido. Estava vestido normal. Estava vendo o jogo ao lado. O segundo tempo foi muito ruim mesmo. Mas o primeiro tempo, eu fui escutando para a minha bela cidade natal, Niterói. E ouvi o Felipe Cardoso, o menino lá do Globo Esportivo. Eu estava fazendo um comentário e falou que o Flamengo jogou bem. Que há muito tempo eu não vi o Flamengo jogar bem. Que o Flamengo estava mais compacto. Não é possível. O Flamengo está bem. O Flamengo não estava vendo o jogo, né? E eu estava na peça. Ela não viu o primeiro tempo. Mas ele falou que o time do Flamengo estava mais compacto. Sim. E o Ronaldinho Gaúcho, sim, estava jogando bem com toques sutis, toques rápidos para a direita. O Ronaldinho está... O toque dele não é sutil. Nós vimos o vídeo, o toque não é sutil. É. Nem um pouco sutil, inclusive. Não, o que não é sutil é o que ele toca. O que é isso, Savares? Posso passar a bola para o Lopes, Maravilha? Pode passar a bola. Para ele parar de ofender a galera aqui no chat. É. Lopes, vamos falar do Botafogo. O Andrezinho não joga, é, que pena. Não joga, Andrezinho não joga. Mas o Botafogo é muito bem serviço, de meio-campistas, né? Nós temos ali o Zidaninho, que é o Andrezinho. Também temos o Platini de Nelson Eveliano, que é o Felipe Menezes, e ele pode colocar ainda o Herreira, que o nome mesmo já diz tudo. Você sempre falou mal do Herreira. Não, o nome já diz tudo, Herreira. Eles podem entrar ali na frente junto com o Louco Abreu. Se pôr uma era certeira. Mas aí vai ter que mudar o esquema. Então, eu acho que o professor vai optar. Eu optaria pelo Felipe Menezes, que mantenha o que o Botafogo vem jogando aí, com três meias. Três meias, eu mesmo. Três meias? O Garrinja ainda está jogando o Botafogo, para que três meias? O Garrinja tinha, era bem dotado, né, Rafael Garrinja? Ah, que piada, hein? Uma piada boa mesmo. Verdade. Mas três meias chegando, e é bom que a galera já está entendendo o esquema do professor Oswaldo Oliveira, e os caras estão começando a penetrar na área, né? Que é importante a penetração dentro das áreas. Mas a campanha contra os seus apelidos, você voltou agora com os apelidos. Eu parei com isso, eu parei também com o negócio de ansiedade, ver o jogo do Botafogo. Estou apenas afim. Estou afim de ver o jogo do Botafogo. Ansioso, não. Ansioso, não mais. Não. Por enquanto, pelo menos. O Botafogo jogou muito bem, agora, ele tem que manter, né? Tem que manter isso aí, tem que chegar junto com tudo, pegar o bom sucesso, sacudir a roseira, e manter-se ali na tábua de classificação, né? Sempre o final do campeonato está aí, as vias de chegar, e é importante que você se classifique, porque tem time aí que não está, né? Tem os mulambinha aí que não estão a maior classificado. Tem que estar ali, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Ainda, final, meu filho, não vai participar da brincadeira boa, que é a semifinal, é o final do campeonato carioca, na verdade, da Taça Guanabara. Esse é o fato. E ainda tem Felipe Gabriel para estrear. Felipe Gabriel, que eu estou observando, estou pensando em alguma... Ele lembra muito um holandês, mas eu preciso pensar num bom nome para o Felipe Gabriel. Ainda tem o Michael Jobson. Oh, no vômito. Meu Deus. É. Ainda tem o Michael Jobson, que é um grande jogador. Meu Deus. Para estrear, o Magic Jobson, você pode escolher aí. Para estrear ainda, estreia agora em março, já, graças a Deus, e totalmente recuperado. Deus, o Botafogo está muito bem, muito tranquilo. Está bem, não. Não, ansioso, não. Está preparando-se fortemente para este ano de dois mil e doze, que promete ser um ano. Dois mil e doze, não. Que promete ser um ano. Não, só eu não, ó. Que promete... Ah, eu falei de brincadeira, Tony. Para zoar com a sua cara. Mas, dois mil e doze, mil e novecentos, é. Dois mil e quatrocentos. Então, eu espero ansiosamente, não. Ah, oito mil. Mas, espero ver uma boa partida do Botafogo, já nesse próximo sábado aí. É isso, um beijo a todos. É, curtam o carnaval aí, aproveitem bastante. Já é. Com responsabilidade. Carnaval vai ser semana que vem. Ah, é? Sim. Pô, mas já está uma surucujuba na cidade, que eu acho que já é carnaval. Não sei se eu mandei a parada certa para o Rômulo, não. É. Ó, me liga aí, Rômulo. Vou te passar por mensagem. Pode voltar para o chat, quer voltar para o chat? Está bombando o chat. Eu estou aqui no chat, vou... Ofende, ofende. Ofender mais algumas pessoas aqui. As pessoas agora se esmaram de me chamar de gordo. Logo agora que estou no melhor da minha forma física, perdi já para mais de... Três dias. Oito quilos. É, mentira. É, e as pessoas, é, rolê, 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 rolê. O bebê está rindo, é que isso? Eu estou forte, estou formoso, eu diria até. Estou mais magro, mais esbelto. E envergadura bonita. Enfim, estou aí para o jogo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vejo daqui a pouco lá na Vila Isabel. Um abraço para a Rômulo e toda a galera na Vila Isabel. Oi, Thomas. Temba de lá, que eu sou de cá. Já clareou. É isso aí. O dia de baixo vai se voar. O canto livre. O que foi? O Thomas Madson, o que você falou do Lopes aí? O que que é? O que que você tá falando? O seu o quê? Eu com o amor. É, tá bom. Fala do Vasco, que tem o Fluminense no domingo. Não, Alexandre, como não temos muito tempo, não vou falar do clássico, vou tentar. Você não quer falar do clássico? Não, não, vou falar da situação do menino, que realmente é um negócio sério. É, eu liguei assim, fiz alguns contatos, liguei para algumas pessoas que trabalharam com base e trabalham até hoje, né? Então, assim, e essa história é uma fatalidade, o Vasco tem responsabilidade sim, apesar do garoto não ter vínculo com o clube. Foi uma coisa lamentável. Peraí, me chamaram de bola de gordura. Bola de gordura. Bola de gordura é brabo, né? Mas, então, o que que acontece? Era a responsabilidade do Vasco, eu tava treinando lá no Vasco. Mas isso não é exclusividade do Vasco. O que que acontece? É como morre muita gente. Não, não, é de praxe, é de praxe, o que que acontece? O Vasco tem toda a estrutura montada em São Januário. Como eu falei aqui, há mais de pouquinho isso aí, Vini. Como a estrutura é toda montada em São Januário, na verdade, lá em Itaguaí, os garotos vão pra treinar, eles saem já alimentados de manhã de São Januário, onde tomam um café, vão pra lá, treinam e voltam pra São Januário pra onde almoçam. Almoçar. Que ainda não tem a estrutura. E por que que falaram que não tinha comida? Porque não tem ainda a estrutura lá em Itaguaí pra ver a comida. Lá não tem comida. Em São Januário. Geralmente, eles almoçam em São Januário. Eles almoçam em São Januário. É, isso é fazer... Mas a rotina é essa, com o café da manhã de São Januário, treinam lá, depois de volta ao almoçam em São Januário. O que você tá fazendo, sabe, com a coisa séria, é o responsável por esse centro de treinamento de jogos. Não, não é. Ok, Vaguinho? Não é, ô Tony, é a rotina. Tô te dizendo que, ah, lá não tem comida, come em São Januário. Tem que ter uma estrutura mínima pra você botar um banho de garoto jogando no penão. Não fala besteira, não fala besteira. Não, por isso que saiu no lance, não. Fala besteira, se você, vou lembrar mais uma vez, o Vasco sai de manhã, os garotos tomam café em São Januário, vão treinar, e depois quando voltam eles almoçam. Mas o pessoal sai para os federados, Vaguinho. Não, peraí, o que saiu no lance hoje foi o seguinte, que esse garoto, inclusive, ele mora numa casa em Itaguaí, e nesta casa é servida, são servidas todas as refeições, inclusive o jantar. Ele chegou um pouco atrasado e não jantou, e a mulher deu uma quentinha pra ele comer depois. E o café da manhã, ele não tomou e foi direto pro treino. É, isso... Não é de sair de São Januário, o povo saiu no lance. Então o lance falou uma grande besteira, porque na verdade, o que que acontece? Os garotos, esse garoto que tava fazendo o teste, ele ia fazer três testes no Vasco, os garotos ficam em São Januário, se ele ficou em Itaguaí, ele ficou na casa de alguém, algum parente, enfim, de alguém, o jantar foi servido ontem à noite, um pouco mais cedo, e pode ser que ele não tenha comida, porque também, a menina que também serve a comida, falou, não conheço o garoto, não sei se o garoto jantou ou não jantou. E assim como o café da manhã também, uma pessoa ligada ao Vasco falou, pô, o garoto pode ter acordado depois, pode ter acordado tarde, e aí, pô, como tem que treinar, pode perder um treino, que é a chance da vida dele, pode ser que ele tenha realmente embarcado sem tomar café da manhã. Isso pode ter acontecido. Agora, o que eu tô falando é que é de praxe, que é de praxe, nas categorias de base, que vários treinos não são acompanhados por médicos. Não é, mas não é. O garoto tá morrendo de fome. Não é, não é, não é, não é uma exclusividade. O que tem que ver o Fernando Praxe com isso, cara? É, não é uma exclusividade. Praxe, praxe. Não é, não é uma exclusividade do Vasco. Inclusive, inclusive. Você não quer dizer que tá certo também, né? Não, tô falando que tá certo. Não tô falando que tá certo. Eu acho que isso pode servir de exemplo, pra que finalmente seja regulamentado alguma coisa. Como falaram, uma menina escreveu uma enorme besteira num blog, falou, ah, que absurdo, não tinha uma ambulância. Não tem que ter uma ambulância num local. Isso não é regulamentado. Tem que ter um centro médico, vai dizer. Isso não é regulamentado. Isso não é quebra-perna. Isso não é quebra-perna. Bebê, bebê, o que que acontece? Isso que eu tô te falando. É de praxe, e eu falei com as pessoas, em todos os clubes, o que que acontece? Você, se você vai treinar fora, você, quem faz os primeiros socorros, até porque... Até porque o médico, até porque o médico, os médicos do clube, eles fazem serviço, tem consultório próprio e tal. E na base, praticamente, não tem médico. É um médico, o cara vai no jogo, no coletivo, que de repente pode dar um problema, e às vezes no treino físico vai uma vez ou outra. Essa é a informação que eu tenho. Informação que é pouco provável que um... O que é, inclusive, já é errado. Já é errado até porque, peraí. Eu não tô falando que é certo ou errado. Nessa idade, nessa idade é mais onde tem que ter um bom acompanhamento médico de um fisiologista, nutricionista. Não é o caso desse menino. Não, não. Não, não. E a Lei Pelé, a Lei Pelé, obriga o clube a dar isso tudo aí. Mas ele não tinha vínculo com o Vasco. Mas aí é a falta de estrutura, na categoria de Vasco. Não, não. Ele não tinha vínculo com o Vasco. Então, assim, a Lei Pelé... Não tá falando do vínculo dele. É, então. Então a Lei Pelé obriga se ele tivesse vínculo com o Vasco. Ele tava fazendo um teste no Vasco. Então é o seguinte, na verdade, isso não é uma exclusividade do Vasco. Eles tão colocando na conta do Vasco, como se fosse uma exclusividade da categoria de base do Vasco. Isso acontece com o Vasco. Ok, ok. Não, tá valendo o que eu tô falando. Ok, o Vasco que você é responsabilizado, porque realmente aconteceu. É um alerta. É um alerta, porque é o seguinte, em todos os times isso acontece. Você for num treino da base, o Botafogo vai treinar, fazer uma peneira, uma peneira do Botafogo no campinho, lá não sei aonde. Dificilmente não tem médico. O que vai fazer o socorro é o preparador físico, é o massagista e se acontecer algo mais grave, é removido pra um hospital próximo. E isso acontece. E se isso tem que ser regulamentado, tem que ser regulamentado. Tem que ser feito isso, o médico tem que acompanhar tudo, porque na base isso não acontece. O médico só vai no dia de jogo e às vezes no coletivo. Quando pode acontecer. O jogo é obrigado. É obrigado aí. Obrigado, exatamente. Não só a ambulância, como o médico do clube. Agora, nem sempre isso acontece no coletivo. Então, foi uma fatalidade. Infelizmente, o próprio pai do garoto já isentou o Vasco. Acho que tem que ter uma investigação séria, lógico. A polícia civil foi apurar as responsabilidades, mas foi um acaso. E agora que sirva de alerta pra que todas as... Quando a gente sabe como é que é. Vão apurar as responsabilidades e nada vai acontecer. Então, que sirva de exemplo, porque é o seguinte. Isso, pela informação que eu tenho também, já aconteceu de crianças passarem mal também em outros clubes. E aí, por sorte, de repente, não tem acontecido nada. Porque, como eu falei, é um treino, o Vasco tem a estrutura em São Januário. Ainda lá não tem, realmente. E essa ideia de falar, ah, o garoto não comeu nada lá, não comeu nada lá, porque realmente lá não tem nada pra comer. Mas ele não morreu porque não comeu também. É, mas muita gente tentou fazer essa associação estúpida, né? Ah, o garoto não tomou café da manhã. Lógico que o cara que não se alimenta fica mais... Ninguém sabe qual é o motivo. Ninguém sabe qual é o motivo. Exatamente. Quem morre porque não tem uma qualquer anomalinha no coração... Peraí, peraí, pode que morre. Peraí, 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 desculpa. Não, pode. Você não se alimenta. Você não se alimenta. Todo mundo, todos os professores de educação física falam que você vai fazer um exercício... Uma coisa é você passar mal. Você tem que se alimentar. Ninguém sabe qual foi a causa. E outra também, e outra também, o que tá sendo ventilado é o seguinte. Se o garoto acordou, é a chance da vida dele. Ele tinha mais dois treinos pra fazer. Se ele acordou tarde, não conseguiu e ia perder o ônibus pra treinar em Itaguaí, quem garante que esse garoto falou, meu irmão, não vou tomar café, eu tenho que treinar. É escovar os dentes. É, como é que você vai controlar isso? O garoto realmente pode ter ido sem tomar café. Pode ter acontecido. É, vamos falar então do Fluminense. O Vaguinho já fez aí seu alerta. Ricardo Gomes também já tá voltando, fazendo trabalho de fisioterapia também, né, Vaguinho? Isso, volta em mês que vem. Tony Platão. Mas o Ricardo Gomes... Desculpa. O negócio do contrato dele lá, ele não quer? É, como é que é o negócio? Não, ele foi bacana da parte dele. Porque o Cristóvão... Ele que não quer, o Cristóvão não vai pagar. É, o Cristóvão renovou o contrato, o Poleto... O Poleto renovou o contrato. Quem? O Poleto? O preparador fez... Vem pra deixar a baque, não. É, vem pra deixar a baque, não. É... Já renovou o contrato também, só que o Ricardo falou. Enquanto eu não tiver condições de treinar... É, tá ruim mesmo. Enquanto eu não tiver condições de treinar, de trabalhar, eu não quero receber. Então ele só vai voltar a ter o contrato renovado assim que ele tiver condições de voltar a trabalhar. Foi isso que ele pediu. O Tony Platão, o Fluminense precisa vencer o Vasco pra tentar se classificar pra semifinal da Taça Guanabara. Pouco importa, né? Você tá se lixando pro Campeonato Carioca, né? Mas tem que ganhar um clássico, pelo menos. Eu acho que esse campeonato é um campeonato muito ruim já há muitos anos. Há muitos e muitos anos. É um campeonato esvaziado, de baixo nível, que chega a vergonha de ter uma renda de 150 reais com 10 pagos. É um bom teste, então, porque o Vasco tá na Libertadores também. Pode ser um aniversário nas próximas fases, né? Mas não é um teste. O time tá se aprontando para a Libertadores, onde estreamos com uma vitória em casa que é fundamental. Mas jogou mal, né, o time. Numa campanha na Libertadores do século XXI, entende, Araújo? É uma coisa diferente, muito diferente. Não é não? É a mesma coisa? Então não é não. Ah, mas não é mesmo. Ah, é. Agora, o Fluminense tá tranquilo. Vou lá perguntar, meu querido Marcelo Teixeira, que tá lá controlando a grande Xerém, saber como as coisas funcionam lá, muito lamentável. É, você sabia como funcionava, né? Vamos falar aqui, você lembra que o Xerém é diferente. É, você lembra que o pessoal fazia ratatau e só fazia um ratatau pra levar comida pra lá, você lembra disso. Mas tinha comida lá. Xerém é do Fluminense. O Fluminense, se alguém tiver treinando lá, não vai vir com esse discursinho, ela não tá fazendo um teste, ela não tem nada a ver com isso. Mas ele tava fazendo um teste. Sim, mas ele tá lá. Não, mas ninguém tá. Se você vier aqui, se alguém vier a MPB aqui, Deus, isso não pode ocorrer. Mas toma um choque elétrico aqui e empacota. Diz aqui o... Fazer um teste, o outro são morre. Apenas sobre a comida, Antônio Pertão. O pé de Walter é uma gás. O Marco Silva diz aqui, lembra que de São Cristóvão, Itaguaí, são cerca de 90 quilômetros. Tinha que ter um lanchinho, pelo menos. O cara, olha só. Não, mas os caras estão em Itaguaí, não estão em São Cristóvão. Ouve só, é sabido. Peraí, quando eu tô falando do Fluminense, quando eu falava um negócio de nutricionista, eu já tive nutricionista, doutora Ana Paula, adiantou nada. Adianta porque você aprende. E uma coisa que você sabe, ainda mais quem pratica exercício, é que você não pode passar mais de três, quatro, quatro horas, no máximo, sem comer. Então, essa é a realidade. Principalmente antes de fazer exercício. Fala besteira. Olha, calma aí. Gente, se eu pergunto, isso é qualquer nutricionista. Se o cara toma café, ele leva 40 minutos pra chegar em Itaguaí. Não, mas antes do almoço, é importante fazer a colação, Maguinho. Tem a colação. Olha só, não, não, não. Estamos falando... O garanto tava em Itaguaí. Estamos falando de almoço. Não estamos falando de frutas. Nós estamos falando de almoço. Há uma diferença. O cara comeu uma barra, uma banana, uma curta. Que horas ocorreu isso? Fala besteira. Tiago Neves, vai jogar ou não? Jogar o quê? O futebol? É contra o válido. Tentou lá. É baseball. Eu não sei o que eu... Eu, sinceramente, não tenho acompanhado. Tive um dia hoje ensaios de trabalho. Eu tô meio enrolado. Mas é pelo que eu vi. Vem, vem. Tem muita coisa esse ano rolando, rapaz. Que ruim. Vai ser uma coisa que vão tirar meu couro. É demais. Meu couro. Eu já tiro há muito tempo. Você tira ou bota? Ele tira e bota nele, meu couro. É o que ele faz. Agora, o que eu ia falando? Que me ama. Já não sei o que o Abel vai fazer hoje. Os websites aí de manhã. Websites. Websites. Os sítios. Eu gosto de sítios. Sítios. Você fala... Você viu o sítio? Ele me ligou uma vez e falou... Você viu o que tá no sítio? Eu falei, que sítio? O sítio não quer. É Elisa Sabude. Quem tá no sítio é Elisa Sabude. Não. Tá com Deus. Bem, voltando ao assunto. Não sei o que o Abelão vai fazer. Ainda tem muito tempo antes do próximo jogo. Então, ele pode jogar os titulares. Ver quem tá em melhor condição. Mas, se dá na hora do Abelão, aproveitar esses jogos desse campeonato xoxo. Que tem um jogo com 150 reais de renda. Carioca. Né? De renda. Deus do céu, que horror. É verdade. Ontem, o público do Flamengo foi 2 mil. Não deu 3 mil pessoas. É brincadeira. O Flamengo, pra você ver esse campeonato. Foi 3 mil? Não deu 3 mil. A torcida do Flamengo. 2 mil e 864. A campeonato que o jogo do Flamengo. Bota a cabeça. Eu sou a mesma em crise do Flamengo. Não existe. Tá bem, vamos aguardar segunda-feira. Boa sorte ao Fluminense nesse clássico. Que vença um, né? Obrigado. Qual é o seu time nesse domingo? É... Bota fogo! Você agora pode jogar sábado, me tem bem. Peraí, filho. Peraí, pedi para a Betânia, mano. Peraí, uns fogos. Fogo! Mais um, mais um. Fogo! Falar, inclusive, com o Lopes aqui, que o torcido do Flamengo precisa economizar, porque tem dois torneios disputando. O torcido do Botafogo poderia ir, mas não vai. Pedir para a Betânia mandar o hino do Flamengo. Nem assim eles vão. Ou aquela música do Flamengo, com aquele grito da música. Calma aí, canta aí, ninguém cala. Deixa eu dar uma ideia. Então você, você, para fazer uma propaganda. Tem mais tempo. Porque amanhã tem um bloco. Tem um bloco da Urubuzada aqui, o Elinho lá da Urubuzada, ele falou pra ver que a concentração é onze horas ali na praça. É vanhagem, manhagem. Vanhagem. Vanhagem. Vanhagem ali na Tijuca, ali perto do bar Buxicho, ali. A concentração é onze horas, ele sai a uma da tarde. Informações no sete oito três sete cinco cinco nove cinco. Sete oito três sete cinco cinco nove cinco. Não precisa comprar a camisa, não. A camisa é vinte reais. Tchau, Tabariz. Mas não precisa comprar a camisa, é só ir com a camisa do Flamengo. Só do Flamengo. Tchau, Tabariz. Tchau, Tabariz. Tchau, Tabariz. Tchau, Boa Sexta, eu sempre falo isso, mas agora eu perdi a paciência, então deixem de imbecilidades, idiotices, estupidez e grosseria no trânsito. Estupidez. Estupidez. Controlem-se. Vamos lá. Não bebam e leis seca pra todo mundo. É, quem fatura ingresso aqui para a Farofolia, show do bloco, toca Raul, mas festa do clube foi a Edna Soares Afonso com dois Fs. Edna. Ah, tem uns sessenta e dois anos. Tchau, Vaguinho. Não existe Edna com dezoito. Tchau, Vaguinho. Só se for batalha de confete com ela aí. Edna velha. Vai de Colombina. Vai de Colombina com uma batalha de confete. Boa noite, um beijo, fiquem com Deus, divirtas nesse final de semana, que entra uma frente fria, que eu não aguento mais esse calor. Entra a frente isso. Um abraço pra galera do chat aqui, um abraço pra galera de Caxias, que estão pedindo aqui uma moral. É. A galera de João Pessoa pedindo. João Pessoa também, São Paulo, muita gente aqui. Tchau, Lopes. Um abraço a todos. Chama não, um abraço especial do meu amigo, meu irmão, meu irmão, de verdade. O Brunão, Brunão, Churek. Grande Churek. Ô, Churek. Um abraço, tamo junto sempre, irmão. Um abraço pro nego pernóstico que me entrou, não, o nego pernóstico que me encontrou ontem lá no Norte Shopping, o Tiago. Tiagão, um abraço pro nego porra, pra arrumar grandão. Tá sempre abraçado. Tchau, bebê. Tchau, Araújo. Um beijo para todos vocês, para as suas famílias. Um beijo pro meu pai, que faz aniversário do amigo. Aniversário do Zé, setenta e quatro anos, cara, de Zé. E um beijo pro Igor. 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 Muito bem, valeu, galera. Tchau, tem uma semba de lá, que o samba de cá já caleou, o dia de paz. Tô indo, tô indo. Tchau, até segunda-feira, bom final de semana. Vai lá, popbola.com.br, tem nosso papilho também. Tchau. Você ouviu, no gramado da MPP-FM, Popbola. Tchau, tchau, tchau.